Bom pessoal, acabou, passou um momento de desespero aí, ó, não aconteceu nada, apenas fiquei, tinha uma dificuldade, momentos difíceis e complicados, eu me fodi pessoal, me fodi. Trinta e oito anos, eu vivi um pesadelo, colaborando aos trancos e barrancos, né, com firmas, apenas uma brincadeira, só pra, quer dizer, brincadeira, tinha que ter dinheiro, né, senão fodia tudo, né, malta, faltava comida na mesa. Meu irmão ficou doente, foi internado em um hospital neurológico, meu irmão é um cidadão forte pra caramba, trabalhou desde 13 anos de idade, foi um lutador, um homem, um símbolo de bravura e calma e honestidade. Nunca roubou ninguém, nunca, nunca fez mal pra ninguém, a única coisa que fazia era tentar se manter, trabalhar. Agradeço meu irmão Jorge, meu irmão Sandro, são homens fortes e dignos, e cuidaram de mim durante esse tempo todo. Todo o tempo que eu fiquei sozinho e doente, eu, por minha vez, desenvolvi uma doença esteriosa aos 15 anos de idade. Fiquei, fiquei, fiquei doente, venho doente, mas, mesmo assim, fui obrigado a, de qualquer forma, mano, desesperado, desespero.